Do Instagram, convido vocês a seguirem lá a Reconexão Periferias FPA, que é o nosso arroba. Então, eu não vou me estender demais, eu só vou pedir aqui uma salva de palmas para o companheiro Emerson Alcalde, que vai agora nos ajudar nesse momento de poesia que é o Islã da Guilhermina. Palmas, senhoras e senhores. Valeu, Emerson. Valeu, mano, estamos juntos aí. Reconexão Periferia, né? Tem um livro que também publicamos de Islã, né? Primeiro livro. Islã nasceu em duplas, projeto que a gente circulou pelo Brasil todo, nas cinco regiões do país, fazendo seletivas, depois de um centro para a final, com os campeões para São Paulo, foi sensacional. O que venceu foi o grupo no sul, Poetas Vivos, nem era esse nome, eles não tinham. Depois disso, fazer poesia em grupo, eles criaram um grupo, né? Foi bem da hora. Podemos contribuir de algum modo aí para o Islã do Acre, né? Fortalecer, enfim. Estamos juntos, essa parceria já é de muito tempo. Bom, convidei alguns poetas aqui, que estão aqui com nós, certo? Que têm alguma relação com a gente, que vai na Guilhermina, ou é do Tere Escolar. A gente vai fazer aqui uma pequena demonstração. E a peça de desculpas, a gente não vai poder ficar, porque a gente tem o Islã hoje na praça, né? Nossa edição oficial. Então, a gente vai ter que ir para lá, para arrumar as coisas e tocar o evento, certo? Bom, agora que vamos, então. Então, com o Islã acontecer o seguinte, temos que ter jurados, né? É uma brincadeira, mas é igual futebol de paz, né, mano? Quando a gente chama para jogar, tem que ser valento, senão nem me chama, mano. Então, precisam de cinco pessoas, para ser jurado, para a gente brincar, né, mano? Isso pode ser incrível, eles são geniais, mas tem que ter as notinhas para a gente poder dar aquele gás, aquele ânimo, né? Então, por favor, quem... Pô, ou seja, o Márcio vai escolher os jurados aí? Vai escolher? Quem gostaria de ser? Aqui, ó. Boa. Obrigada. Vai ter que ser cinco, gente. Dá um jeito aí, quem não está afim... Vai ter que ser do mesmo jeito. Mais duas pessoas. Vamos lá, temos jurados, estamos em Islã. Rapidamente, para quem não conhece, né, vamos explicar aqui o funcionamento. Islã, né, primeiramente a palavra, né, as pessoas acham que é uma religião, que é uma parada que tem uma outra ligação, não. Até é uma religião, mas a palavra Islã, né, a gente fala Islã aqui no Brasil, mas o correto seria Islã, porque não tem o I na frente. A palavra é uma onomatopeia, é o pum, pá dos quadrinhos. Então, em algum momento, alguém associou o Islã a um jogo. Então, tem um grande Islã do tênis, um grande Islã do basquete, e aí o Mark Smith, lá no Chicago, criou o grande Islã da poesia. Então, por isso, o nome Islã é um campeonato de poesias, é um jogo. Então, tem regras. Uma das regras é cinco jurados, nota de zero a dez. As poesias têm que ser autorais, não pode usar nenhum tipo de adereço, cenários, figurinos, e nenhum tipo de argumento musical. Tem que ser a pessoa, com a sua voz, o seu texto, em até três minutos. Pode ser uma poesia de dez segundos, muito curtinha, mas o máximo é três minutos, sem passar, perde pontos. Esse é o jogo, são três rodadas, geralmente. Primeira rodada, todo mundo fala, passa de cinco a cem final, treze final e samba campeão. Mas, na verdade, tudo isso é um pretexto, o jogo, para que as pessoas possam falar as suas histórias, trazer a sua visão de mundo, a sua história, a sua visão política da sociedade. Então, o jogo é para que fique mais interessante, apenas a competição não está em primeiro lugar. Então, vamos fazer, vamos começar essa parada aqui agora, vai ser um pocket slam, certo? Temos aí um cinco jurados, mais vai ser o nosso matemático aí, adaptado, né? Não é o nosso querido chapéu, mas é o nosso amiguinho, mais o senhor Ricardo. Salve de palmas para mais o Ricardo. Vamos que vamos, então. Quando a Guilherme, a gente tem um hino, estou sozinho hoje, mas vou tentar fazer aqui, certo? Vocês me ajudem aí. Se eu errar, relevem. Então, vamos lá. É assim, vou falar Guilher, vocês vão falar Manos. Vou falar Guilher, mas vão falar Minas. Guilher. Guilhermanos ou Guilherminas, quem vencer esta tarde será nomeado Islampião ou Islampião, porém, não levarás para casa a Maria Bonita. Vem, pode chegar sob a luz da Lamparina, será uma poesia do Islã mais rute da América Latina, ocupando a praça, muito ali da fumaça, não duvide da fé, porque Guilhermina é esperança. Somos o bando Lampião e o nosso cangaço é cangaíba, é nosso pedaço, Hermelino Matarazzo. Da Guilhermina a São Bento é só questão de tempo. Guilher. Minas. Guilher. Minas. Guilher. Manos. Guilher. Minas. Guilher. Manos. Guilher. Minas. Um, dois, três. Islanta Guilhermina. Yes. Salve de palmas. Veja uma reduzida. Então, o nosso jeito é um, dois, três, vamos falar Islanta Guilhermina, certo? Vamos lá, então. O número, vai de um a cinco. De um a seis. O número de um a seis. É. Qual o número? Três. Quem é? Pode falar. Primeira poeta, tô lá pra cá. Direta a música interescolar, hein? Joyce! A Joyce foi campeã de interescolar. É um campeonato que a gente faz na escola, um projeto gigante do interior, capital, litoral, e ela conseguiu sair vencedora no passado, certo? Então, veio aqui, obrigado, mãe, que trouxe ela, certo? Então, agora valendo, né? uma coisa, quando der três minutos, eu vou levantar a mão, você tem que levantar a mão pro poeta saber que tem dez perguntas pra terminar a poesia, beleza? Tá bom. Fechou? Vamos lá, então. Os jurados, de zero a dez. Pode ser quebrado, nove, ponto sete, nove, ponto oito, nove, nove, e o dez é a maior nota. Vamos lá. Um, dois, três... É que antes de eu colar pra cá, eu tô refletindo na história de Davi. Davi, o menino que com uma pequena pedra derrubou o gigante Golias. E eu, poeta, com minha pequena poesia, derrubo o seu pensamento racista, machista, risca, pisca, mosca, eu não mosco. Tô sempre atenta. Eu não pisco, porque senão, era uma vez. É que hoje eu sinto saudade, saudade de brincar na rua. Quem é que limpa de pique-escove? Um conta, e o resto vai se esconder. Mas hoje em dia, ninguém mais conta, e a maioria corre e insiste em se esconder. Eu ainda lembro de ciranda, cirandinha, mas hoje em dia, é a sirene que vem me enquadrar. Eu corri torço para me encontrar, mas ela insiste em me pegar. E aí, para, a casa caiu. Mãos na cabeça, encosta na parede, esvazia os bolsos dela, e... Procuraram, vasculharam, novamente eles tentaram, e a única coisa que encontraram foi no meu bolso direito, a minha MP40, e no esquerdo, a minha munição, que era muita rima e poesia. Chega, já deu, já deu de brincar, de se esconder, porque depois de maior cota, brincando de pega-pega, que eu fui entender, no sentido de, se eu te pegar, tá com você. O quê? A arma que eles acharam na viela, junto com eles, a sede de incriminar alguém. Quem? Meu povo, que nessas horas, eu tô na rede, mas é ele. Quem não deve, não teme. Como eu não vou temer, se eu era bom dele, que tá o poder, é ele. Alguém aqui lembra do Evaldo, nosso irmão, que com mais de 80 tiros, seu carro foi fuzilado. Assaltante, criminoso, terrorista, membro de uma facção. Não, era só mais um preto, que venceu na vida. E tava de carrar no domingão, passeando com a sua família. Justiça, quem dera, os pêmes sorria. E mais uma vez, tá lágrimas no rosto de uma adora marina. Bom, bom, bom! Eu sei que o assunto, não preciso nem falar pra eles. Já falam, tá no livro ali, né? As poesias, eles não retratam muito bem esses assuntos. Notas! Temos um 10! 10! 10! 10 e 10! Só de falar para a Joyce! Muito bom! Mais um número, agora, você, um número de 1 a 6. 4! Fala pra cá, ele! Aqui, esquinteiro! Fica pra cá, esquinteiro! Venha, venha, venha! Vamos lá! Aí, vocês falam de um, né? Fala 1, 2, 3. 1, 2, 3! Isla da Guilhermina! Não foi a Coca que o estrangulou, o maloca não ia deixar, nem foi no Drink que se afogou, e a Kimbrick com o abandonar. Não foi crack, foi tristeza, foi mobá que é a solidão, não foi o Beck, eu tenho a certeza, era só um moleque, o sangue no chão. Foi deprê, estigma, se perder, no labirinto, a exclusão, não é enigma, perseguição, nos querem extinto, se reduz os danos da lícita ou ilícita, bora bolar um plano e não elimina, pra banca ou da preta, ou das mais implícita, nós não é carenta, então não discrimina, não dá tráfico, só os pinos, pelo geográfico, moia, por esse método, é que suja o hino, até os médicos seria nóia, não é pelo combate que vai de favela, é pelo embate que traz o horror, não é a lojinha de cada viela, onde se caminha pra estada da dor, nós pede um aval, sempre é coado, pra policial, discordo, força pública, Estado, ou a República, sem acordo, é pela cor que se enquadra, afina a flor, é quente, essa corja, ladra, forja na minha gente, não é pelo B.O., que nosso B.O., onde causa o nó, é estarmos vivos, pela regra, é nós não estar livre, sempre estado de sítio, morando no pátio, no convívio, mas não vale nenhum biriri, é maior risco, tá de bololô, no bundé, ou no bororó, no paró, pode dar mó tititi, uns frasquinhos de loló, se os canas quiser, uma mão blá blá blá, se não vier no ratatatá, vai demorar pra cantar ali, não é guerra às drogas, é um bom negócio, que tá em voga na vida diária, privatização, das prisão, pros nossos reduz a visão, e cada vez mais na solitária, não é guerra às drogas, atacar as craco, que se tecia de voga lucra, tem avião, tem barco, pis da narco, burguesia chucra, não é guerra às drogas, quando cês surge, quando cês surge, é ódio da raça, travada a sua peio, feitiço em cadeia, bora lejo bodes, encarceramento em massa, e vamos pras ideias, nem só a crítica, melhor compreensão, necropolítica no refeiação, pajuta suética, branca visão, na minha poética revolução. para quem se interessa, ele foi essa poesia, tinha um dia que tinha a polícia, a polícia queria parar, o evento, vamos parar, esse cara aí, alfinando nós, vai funcionar. Vamos lá, do lado dos notas, temos um 10, 10, 10, 10, 10 e 10, para quem se interessa. Vamos lá, mais um número, de 1 a 6, 6 e 3, 4. Cê, o número, 2. Bola pra cá, apenas o André. Salve de palma, para apenas o André. Tem um poeta aqui, de outro estado, veio lá de Minas Gerais, Uberaba, está colando aqui, tem um trabalho interessante, participando do ZAMPR, nos conhecemos lá, e está aqui, circulando pelos slams. 1, 2, 3, e manda que termina. No Brasil África, eles lincham os negros, isso não é segredo, de forma poética. Com a cética cresce, eu assisti dois policiais, abordarem o humano, que revirava a cesta básica, de lixo. Com a minha estética, não perguntou se tinha fome, não perguntou se tinha nome, a importância é distorcida, pelo bem de quem a carrega. Sou o neve do sou ele, e do soneto mais escuro, onde nem Humblet ao quadrado, vai dar meio Dom Casmurro. É ser ou ser, não tem questão, essa veio de um estômago murcho, compra comida ou gravar um som. Essa, Machado de Assis, a lacuna de tudo, onde os corpos negros são idolatrados e cultuados pelas mãos brancas com chicote, e a noite são estuprados. Onde o peito preto é costurado pela mão preta, dilacerado, porque amanhã não tem mais peito do pé do Pedro, já que o corpo pela viatura foi arrastado. Ou com... o tamanho da minha cabeça, Pio, marcado pra morrer. E o pior que eu penso nisso numa frequência alucinante, horripilante, é entomar algum tipo de bala contra mim, antes que as balas tenham alcance contra mim. Porque é esse o lance, ou você se mata, ou eles te matam com a falta de estímulo, e os tiros, e os túmulos lotados de enfeite, enquanto a esquerda gourmeta sorrindo. Porque aonde o tamo junto tava, quando só eu tava, trancado no quarto, com total decepção, querendo ser reconhecido, eu quero ser reconhecido pela minha mãe. A mesma mãe que se eu pedir cinquenta conto, ela vai dar tudo que tem. Se eu pedir cinquenta conto, ela arruma mais cem, eu nem pergunto de onde veio. É nessas que cês não entendem por quê. Boa, adora minha poesia, adora minha canção, detesta minha autoestima, adora minha frustração. Eu nem sou tão preto assim, mas coxinha fala, vai aonde, negão? Fazer um trampo pelas coxas é o que dizia o meu patrão. Mais que uma abolição, sou uma abominação, geral me olhando como um bicho de uma miscigenação. Eu só vim fazer meu corre, sou da rua, do busão, eu sou da sul, eu sou da norte, eu sou o meu gueto em ascensão. Pra trampo eu sou absoluto, pra receber sou obsoleto, se eu não resolvo pegar tudo, tudo dobra os meus boletos. Parece que a quebrada tem que amanhecer com carma de ter que estudar o caixa do mercado antes de estudar a matemática. A favor a alma de quem não se acalma, enquanto a fome caminha lado a lado com a arma, mas calma preto, calma preta. Essa não é a verdade, a vertigem que te leva à origem não é a PM pedir a sua identidade, é o descuido que ela tem de não saber quem é a sua entidade. Mas o Yorubá, a raiz é o que me fez sair da porta da mediocridade. Xangu a botou, Xangu a bomi, Xangu a ira, Deus me livre. Se eu não fosse mais palavra, quem sabe eu não seria bala ou baleado ou baseado nos becos, bala e craque no sinaleiro, nos faróis da minha quebrada eu vejo um monte de espelho. Mas eu sou mineiro, quebra queixo, pelas bordas eu me remexo. Um café, dois pão de queixo, três diplomas, vários beijos, um pra minha mãe, um pra minha irmã e outro pra quem é o sábado dos beijos. Meu desejo, tá de volta, tchau pro quarto do despejo. Apenas um, André. O que que vai fazer, né? Vai lá, anota! Dez, 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 dez e dez. Saúde boa, André. Apenas um, André. Mas a gente fala que o Yorubá é um, cinco e seis. Um, cinco e seis. Um. É você. Márcio Ricardo! Como ele é, né? Ele põe o meu nome. O dele. Vamos lá. Um, dois, três. Isla da Ribeirina. Cês acreditam? Um dia chegaram e me disseram assim, Ô, Márcio, eu acho que a gente devia dar uma segunda chance pra aquele ex-presidente que tava no poder. Eu falei, Hã? Ô, Márcio, Márcio, pega esse cabelão grande, você tem, é sério, mas como é que uma chance pra ficar bonitinho? Eu falei, como é que é? Ô, Márcio, Márcio, tá ligado esse negócio de heavy, de coisa aí que você faz aí? É sério, mas depois de vagabundo, eu tô com uma entrega. Eu falei, Hã? Márcio, 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 mas o que você acha sobre tudo que a gente falou pra você? O que você acha? O que eu acho é... Teves. Teves? Eu julgando de futebol da Argentina, alguém julgando de boca a gente, sabe, vocês são argentinos, é Teves. Calma. Eu vou explicar pra vocês. Tem gente que pergunta porque eu sempre digo Teves em resposta. Se liga só, é que quando escuto merda, se toquei, eu admiro pra evitar que o indivíduo continue falando bosta. Mas tá ligado que é difícil escutar, ficar calado, aguentar com tudo seco. É que ser aleatório é o revídeo pra altar o que você acha maioral, mas nem pisa aqui no gueto. Eles atacam Jeb, eles provocam Jeb, só que quem bate de frente com o mundo desvia bem fácil, o revídeo é no rap, eles só falam Jeb, sem argumento Jeb é um Márcio. Por que o seu cabelo que também arruma um emprego, toma gente sem receio o seu respondo? Teves. Eu tento colocar a cabeça pra fora do mundo pra ver se consigo respirar um pouco mais. Essa é a coisa que consome me lembra do Gabriel. Que a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. E com sons tem que fazer pra você entender que agente contra agente de fuder é um pecado incoerente que pagamos pelo ECA e os relatos eles matam em você. Não, não foi engano nem acidente. Mas quando morre alguém é sempre do lado da gente. Você sabe o motivo da TV nunca mostrar os meus apps? Vou explicar. É porque eu sempre sinto o nome desses bichos. Fica apenas fique fixo na sua cabeça que eles te matam como verme. Eles estão pouco se fudendo e você está no veneno e muitos pagam de pleno mas na água matando a pete. Sempre nós está perdendo o nosso sangue escorrendo. Finge que eu está vendo os covar e Deus percebe o cheiro dos peixes ou cifrões derramam o sangue por entre nós. Queto é lei não corrompa fé nos dá caminho os orixás caminhos te mostram percepções e você ignora verdadeiros heróis. Você pede paz e apoia vilões se eles só te enganam e roubam a sua voz. Pra ele nós tira menos oito. Os peitos é tipo 80 pá bala sem respostas expostas no ápice dessa doença e quem presidir no presente pede fascismo é fato e na lei da rua o lance racista queimado é revite e não violência preste atenção. É que nós está bem cansado de um mundo cheio de fusão e foda-se o corcunda com o lance europeu se desabraçam é que onde tem fome e pobreza atualizam a peixe dos peixes e disfarçam sem saneamento básico no esporte de uma bosta atiram por trás covardes no país onde vestem armas sem educação o destino é grande eles corrompem religiões quando elogias pessoais inicio eles movem milhões pra um precipício fatal é vimos em guerra quem torra na terra os cifrões são os brancos dizem que Deus é brasileiro depois daquelas eleições de 2017 ele pensa nem ferrando cuidado com o luto estamos em tempo de luta e quem chama merda de mito não caga mais pela bunda tem gente que diz que gosta dos versos que eu faço no rap e pra quem fala merda de nós eu só respondo até agora foi vamos lá notas para o Márcio Ricardo temos um 10 10 10 10 10 10 mais um número qual o número falta 5 e 6 6 6 6 quem é 6 6 fala pra cá João Conceito João Conceito ele que veio ele que veio também temos aqui Minas Gerais e Espírito Santo presente é o Capixaba que veio lançar esse livro da Guilhermina hoje na Guilhermina vocês não vão conseguir ir lá pelo horário mas tem lançamento 3 livros esse aqui o meu o que é Isa de Poesias um livro onde eu conto a história do Islã pra quem não conhece é um livro que eu falo um pouco da história no Brasil nos Estados Unidos e tudo mais vamos lançar hoje e a Mariana Férez vai lançar o livro dela também A Minha Liberdade e também temos o João Conceito com o livro Empreendedorismo de Quebrada então fica com o livro também quem quiser poder fortalecer aqui certo? vamos lá 1, 2, 3 e toda a Guilhermina Deus ajuda quem trabalha diz o triste o desempregado montando o santo ou na boca do bairro sempre mula colega esperto tipo teco teco sobe e desce fez o teste eu tô mais alto que o universo o universo o vagabundo lá todo mundo o professor se formate pela cabeça se expõe mate você sabe igual malte esse elemento foi tarde você trabalha com a comer com o fracosmo com o prazer com o aposentão tem a foda fala importado se é sem álcool não termina alto seu seu estado não interprete e entalaja o que modifica o espírito como poesia não devem a vida 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 eu sou indigesto trabalho sem caô fazer pretos no topo me aborou igual no prau mamada me nadou evitando bala sem levar bala roda de madruga a vida na boca eu beijo repetitivo com o sertanejo quero chegar na caixana tomar umas beijas sonhar com literatura que a miséria me esqueça que meus dias sejam sextas vésperas de uma quarta-feira de cinzas não quero ser pobre nem mais um dia quero falar de amor falar da vida o trabalho é tenso pegue suas armas seu cavalo que hoje eu sou a mais justa causa ou em suas causas porra a casa é sua isso aqui é mais do que subir palco ser artista da xilique tá sabendo da notícia Jesus voltou e o mataram na porta do malice que um conceito notas vamos ver se virado vai surpreender temos um 10 10 10 agora falta só o número só é o 6 quem é o 5 fala pra cá última porra da saúda daqui milenio salve palmas milenio antes do campeão do ano venceu a Guilhermina durante o final em dezembro sensacional foi a presença do Max Nietzsche o cara que inventou o slam veio na Guilhermina pra presidiar e ela foi ganhadora e que recebeu nas mãos do Max Nietzsche a premiação salve palmas agora vocês vão ver um, dois, três bisnuda que devida eu tô na mira quer me acertar atira depois vocês me imprimem todos seus cartões postais a preta falida a arte está de esquina que não quer nada da vida ainda derrente dos pais fala mais que eu quero ouvir fala mais que eu quero ver eu peço licença pra chegar mas não quero ninguém me olhando de cima me olhando o olho pra porta da frente que o que eu tenho pra oferecer minha arte minha rima eu sei exatamente de onde eu vim e onde eu quero chegar porque quem veio antes de mim não teve chance de parar fui feita arte muito antes de ser feita artista só pra escutar no final das minhas aulas pro que se daquela sua poesia aí pode avisar que no ABC tem poeta nascida e criada no Zaira nunca aprendia fica quieta de B.B.L.P. só dele mundo e me sobra assim cederão a pressão atmosférica porque por mis velhas por ser sangue carieira e melelar de B.L.P. eu sou a criança fruto da força da minha mãe que teve força pra me manter viva mesmo não tendo sido ela que me quis adolescente que sobreviveu a cinco tentativas de suicídio porque me foi arrancada a esperança de ser feliz a força da depressão e da ansiedade eu tô chocada que às vezes me impedem de correr mas eu sou mulher que venceu a culpa de todos os abusos que eu não pedi pra sofrer e eu tô aqui agora avisa pra eles que eu tô estampada na capa do jornal mas não é mais na sarjeta é com meu diploma na mão minha vaga na federal cês me colocaram na mira e querem que eu coloque nas suas mãos meu futuro mas cês esquecem que pedir socorro do alto do morro é a mesma coisa que gritar no descuro mas eu não abaixo a cabeça pra nenhum otário percebeu o significado do meu nome? pesquisa correria no dicionário e ainda assim eu não paro eu nunca parei trabalhando a 6 a 6 com 17 eu me formei sou diretora, dramaturga atriz, poeta arte, educadora bissexual só não me pede pra cozinhar pra vocês que vão acabar passando mal eu sei que eu tô falando muito só sobre mim mas nada disso é só sobre mim não se controla nada sozinho a cada um que veio o ano que eu agradeço por ter feito da resistência caminho eu vivo em coletivo e nele encontro reconhecimento levando minha arte pelo Brasil e me morro comigo sendo uma preta em movimento distância pra mim não é problema eu nunca fui boa e desistir 21 anos de idade sem espada de guerra pesada, afiada e difícil de engolir artista eu trabalho pra que eles parem de enxergar minha arte como hobby e que vocês finalmente percebam que o que eles chamam de vagabundagem eu chamo de corre eu tô sobrevivendo da minha arte mas aí chega a hora de eu viver eu não vou ser reconhecida como artista só depois que eu morrer eu escrevo pra dar voz àquelas que vêm depois de mim eu passo dançando na frente daqueles que querem meu fim da periferia pros palcos pras ruas pras salas e pra nação faço das minhas palavras que ouvem que queimem podem me chamar de Milene a faísca da revolução notas ó, eu vou levar vocês naquele vinho, tá? você dá 10 10, 10, 10, 10 e 10 bom, bom 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 vamos fazer as contas agora, né? vamos somar tirar maior é menor e ver ali como é que ficou essa divisão perfeito, né? eu acho que é assim sempre essa ideia pra todo mundo todo mundo merece 10 temos aqui a King hoje pode falar uma boa? pode ser? a King já vai bom pra King a King eu vou falar pra todo mundo falar dela também ela venceu o Slam PR nacional e vai disputar o campeonato continental no México é e aí vai ter 10 que vai pro mundial que vai ser na África em Togo olha aí tem que ficar entre as 10 ali é pra poder ir pra África participar do mundial que agora o mundial é circular, né? foi no Brasil no passado e agora vai ser lá em Togo 40 países participando 10 em cada continente América Europa África não sei mais qual o país enfim 40 países tem um país lá que é poucos um Japão 10 poetas incríveis King está lá também vamos torcer pra ela no campeonato a Bia Yala que é o campeonato continental a Bia Yala porque não é Américo a América é o colonizador então é o nome da originários, né? 1, 2, 3 Estanda Guilhermina Carolina Maria de Jesus foi catadora de papel e hoje é uma das maiores escritoras do Brasil sem ter feito bacharel e assim como ela meu treino sempre foi na rua mesmo sem nunca ter pisado na academia de letras hoje eu sou maromba em literatura e eu escrevo em dialeto e eles dizem que é errado mas errado é a perspectiva de vocês já que na minha escrita eu literalmente atroci no português que é conversar sobre literatura, irmão primeiro entendo a diferença de Monteiro Lobato para Lima Barreto e esses versos só os quebrada vão entender se reconhecer porque nosso prato gourmet é o que sobrou de ontem preparado com os mais finos ingredientes tipo os únicos que tem na geladeira foi mal, Jacão mas o que nos torna Masterchef é a necessidade por isso está entre as melhores do mundo a culinária brasileira e eu sei fazer coisa pra caramba tipo ensinar atuar recitar e cantar e sabe o que eu tenho que escutar? ou como assim? uma preta que não sabe sambar como se já não bastasse a escolta em quase toda loja que eu entro eu já cansei de ter que repetir senhora pela vigésima vez eu não trabalho aqui já que vocês são incapazes de associar o intelecto e o sucesso aos mesmos traços que o meu subestimado a ponto de ter meu nome e minha cara estampada na capa e perguntarem esse livro é seu? como se denuncia a escola pública que é a recriação de um presídio? será que as grades são pra proteger os alunos ou impedir que eles cometam suicídio? menor não saber soletrar a palavra amor mas pergunta se ele sabe que se travar uma pistola no asfalto escrito escola por águia vê do alto pra quem sabe né? ferrar o alto mas é sempre no mesmo horário quando toca o sinal é que começa o disparo e eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou a tia da poesia tô longe de ser a mais famosinha ou a mais aclamada mas vai nas escolas da minha quebrada e pergunta quem é que é a brava porra nós criou um espetáculo e a burguesia lucra com que nós sangra vocês acreditam que juntaram todos os meus troféus eu nunca consegui pagar uma conta pra não dormir na rua já invadiu uma casa falsifiquei whisky vendi água de torneira posturista na praia vendi bala no busão pamfleto faxina recitei em vagão fui babar garçonete vixe até uns doces alegres eu tive que aprender a ser desenrolada enquanto o meu sonho não me sustentava pra vir gente agora querer desmerecer minha caminhada e eu lembro de doer do estômago batendo nas costas que eu não tenho o que comer enquanto lidava com a fome tinha que lidar com o lugar pra vencer mas toda quarta-feira nós tava na ONG pra ensinar os moleques a escrever quando colocaram a minha cabeça na bandeja tiraram o meu direito de escolha olhei bem pra cena tomei a claquete e respondi sou eu a protagonista dessa porra por muito tempo eu não soube quem eu era mas hoje hoje eu sei muito prazer eu sou a Kinga Brava a mulher vem notas para a Kinga a Brava 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 gente, muito obrigado esse foi o Dona Guilhermina fizemos uma apresentação os poetas muito obrigado pela presença o Neves também gentilmente vieram pra te ligar e pra somar aqui no projeto obrigado os poetas obrigado o Perseu Abramo pela mais uma vez a parceria toda a equipe ali, certo? muito obrigado tamo junto bom evento pra vocês estamos indo pra Guilhermina valeu por favor isso aqui eu faço palmo aqui o Brutório Sérgio você faz uma roda todo mundo aqui, aqui vai cair a câmera que ele tá aqui mandando pra lá da rua tá aqui ótimo vai ser feliz virar pra uma protéia bom, parece aqui quanto? quanto? quantas câmeras? ele disse que eu vou por nada agora é, mas ninguém é, é isso valeu 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 também quero agradecer a toda a equipe dos dois da equipe que estão aqui mais uma vez somando ao Sérgio nosso fotógrafo oficial a Rosa tá tomando as entrevistas aí da galera depois vai ter acompanha a repercussão depois dos nossos perfis e também quero agradecer ao MTSC o MTSC por nos receber aqui valeu mesmo e queria agora passar a palavra pra Sofia pra gente falar sobre o livro tá bom a Sofia que vai coordenar esse momento aqui porque a Fim de Portas ela organizou quando se correria Oi gente boa tarde eu queria agradecer todo mundo que colou aqui agradecer a Everson a galera do Slam Guilhermina agradecer também Rose Serginho Fernando o pessoal da equipe da Fundação que tá aqui e chamar aqui comigo a Bely da Lasceno que é da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e que dividiu comigo a coordenação dessa pesquisa a Juliana Paris também que é pesquisadora e trancou junto com a gente e agora é professora lá na na UERJ e chamar vocês vem pra cá já chamar a Fernanda Cuch também nossa parceira do PT que veio aqui somar junto com a gente e a Antônia também companheira do PT que vai somar aqui na discussão junto com a gente Oi Oi tem mais um lugarzinho aqui se vocês quiserem bom gente eu queria agradecer a vocês por estarem aqui porque eu sei que esse não é um assunto muito agradável por mais que esteja presente na nossa vida e no nosso cotidiano nas nossas relações realmente exige uma disposição da nossa parte se reunir pra conversar sobre assuntos tão tensos né é parte da tentativa que a gente fez de amenizar um pouco pra chamar a galera do islam pra colar aqui os artistas também pra gente entender que periferia não é só violência né a gente também tem muita potência tem muita arte muita cultura então eu queria começar a agradecer vocês por estarem aqui hoje por terem esse sucesso da vida daqui esse trabalho eu vou começar apresentando um pouco depois eu vou passar para as minhas parceiras aqui para a Fernanda e Antônia comentarem também mas basicamente a gente começou essa pesquisa que chama chacinas e politização das mãos do Brasil em 2018 com um levantamento de notícias de jornal que é feito pelo Juan Bernardo que deve estar correndo aí fazendo alguma aqui e agradecer muito ele porque hoje em dia quem toca esse mapeamento é ele e quando a gente começou em 2018 a gente identificou em meio às notícias muitos casos de chacina que também eram reportados como crimes passionais o crime passional numa tentativa de amenizar que esses casos muitas vezes eles têm um histórico de agressão eles não são um momento um auge de emoção eles têm muitas vezes planejamento então nós decidimos optamos por chamar esses casos de feminicídios então foi uma escolha política nossa não necessariamente as notícias chamam de feminicídio eles costumam chamar de crime passional e para a gente era algo que a gente não imaginava foram 42 casas então foi pelo menos 111 mulheres vitimadas em casos assim esses casos eles têm características bem comuns em casos de violência de gênero como feminicídio então eles são praticados por pessoas próximas normalmente familiares em especial ex-companheiros eles são praticados em residências o que já mostra que essas mulheres muitas vezes elas não estão seguras nem em casa para além da arma de fogo tem outros instrumentos de agressão que são utilizados como arma branca como espancamento sufocamento enfim e a gente vai percebendo que muitos desses casos eles têm como desfecho o suicídio do agressor quando ele não não se suicida você não tem andamento nos processos esses casos eles não chegam nem a ser chamados de feminicídio então um dos casos que a gente estuda aqui no caderno que é da chacina de Campinas foi um pouco isso então é um caso que foi três gerações da mesma família vitimada e quando ele vai ao público ele vai como crime passional e daí o movimento de mulheres vai e faz uma manifestação movimentos uma campanha isso é feminicídio para poder fazer a alteração da tipificação do caso então tem essa discussão sobre o próprio uso da tipificação feminicídio então tem essa categoria penal mas ela não é utilizada e quando ela é utilizada em relação a quais vítimas daí a gente começou a perceber que tinham vários outros casos daí tem mais de 400 mulheres que foram vitimadas em chacinas por outros conflitos então em contexto de conflito agrário de disputa por terra entre grupos armados em operações policiais em abordagens policiais e esses casos eles também carregam traços do feminicídio então essas mulheres ao serem executadas elas são xingadas esses casos eles carregam muito o abuso sexual a desmoralização a calúnia a humilhação então a gravação e depois você percussou um vídeo dessas mulheres então mesmo esses casos que eles acontecem em outras dinâmicas e que acontecem em quais territórios? em territórios periféricos e se a gente pensar a periferia para além só do espaço urbano da cidade então pensando que a gente tem esse contexto diverso de periferias e que a atuação do estado nessas periferias é uma atuação violenta você tem essas mulheres morrendo em chacinas por outros conflitos por policiamento conflito agrário mas que ainda assim a forma como elas são executadas carrega traços de misoginia então por mais que tenham são dez vítimas e daí são duas mulheres entre aquelas vítimas essas duas mulheres ou elas sofreram algum tipo de xingamento ou elas foram gravadas enquanto estavam sendo executadas ou elas sofreram abuso sexual ou elas sofreram disclamação pela profissão delas pelo tipo de atuação que elas tinham então pra gente uma das coisas que chama a atenção é esse alargamento da noção de feminicídio pra além só das violências que acontecem no âmbito doméstico ou familiar mas entender também que essa dinâmica de violência racial que acontece nas periferias pela atuação do estado ela é uma violência racial e de gênero essas duas coisas estão atreladas então a gente não pode descolar que o território onde acontece que são esses assentamentos que são essas periferias que as vítimas que são em sua maioria pessoas racializadas como negros como indígenas no nosso território que essas mulheres que elas não são lidas da mesma forma como mulheres brancas então aqui a gente tem dois casos que a gente se aprofundou que é o caso de Realengo ele acontece no Rio de Janeiro numa escola numa periferia em Realengo e são todas meninas o executor que é o Wellington ele fazia parte de grupos masculinistas da internet grupos de incels e daí ele vai até a escola ele já é um rapaz preto, negro e ele tem um histórico de sofrer violência na escola também ele passa a participar desses grupos num dado momento depois de muitos meses planejando ele vai até a escola e executa e ele executa atirando na cabeça das meninas para matar elas e nos meninos em outras partes do corpo para machucar e esse caso quando ele vai ao público ele vai como bullying ele não vai como um caso de feminicídio mesmo você tendo testemunhas dos meninos da escola falando não, olha ele atirava falou que ia atirar nas meninas que ele achava bonito não, ele falou que ia atirar nas meninas para matar e os meninos para machucar e mesmo assim quando ele vai ao público ele é tratado como bullying ou seja mesmo acontecendo num contexto como esse mesmo o rapaz fazendo parte desses grupos virtuais ainda assim quando vai ao público vai sempre numa tentativa de amenizar isso de amenizar esses conflitos de tratar como se fosse uma situação isolada pontual então parte do trabalho que a gente fez aqui é também pensando o quanto que as noções de gênero de raça de território de sexualidade vão influenciando nesses casos de chacina e em especial nos casos em que você tem mulheres sendo vitimadas então depois dessa longa introdução para um pouco contextualizar vocês da pesquisa eu quero passar para a Bely minha parceira aqui que dividiu a coordenação dessa pesquisa junto comigo e que eu sou muito grata e tenho um carinho e uma admiração muito grande e agora é para você amiga eita primeiro eu queria pedir licença a esse espaço queria agradecer muito desse evento ter sido aqui e eu não imaginava eu tenho muitos problemas com salas fechadas e incrível vida longa esse espaço vida longa esse movimento vida longa as pessoas que estão aqui quem está chegando por agora pode se pode se agregar aqui entre nós meu nome é Bely Damasceno para quem me vê de longe que não consegue me enxergar de longe eu tenho cabelo preto eu tenho cabelo preto estou com cabelo preto eu sou uma mulher negra eu estou com cabelo preto estou com top marrom com a roupa mais clara eu sou uma mulher negra de pele clara ainda assim uma mulher negra eu estou como pesquisadora e articuladora política na iniciativa negra por uma nova política sobre drogas queria agradecer bastante a fundação PCU Abramo por ter convidado a iniciativa para essa parceria há dois, três anos atrás queria agradecer também a Juliana Farias é a nossa cota querida muito bom ter trabalhado com vocês isso me faz ter esperança de pessoas antirracistas do nosso lado comprometidas sem biscoito gente então obrigada Sof você é uma chave da minha vida sem palavras esse caderno aqui gente quando eu peguei eu fiquei bastante emocionada porque eu sou mãe eu venho de uma trajetória que as violências cotidianas isso aqui é sobre as nossas vidas isso aqui não é a prova da UFBA que eu fiz da Universidade Federal isso aqui a gente não escreveu por escrever isso aqui é bom a gente falar dos processos eu sou antropóloga então quando a gente topou escrever esse caderno com essa super sacada que Sofia teve que a gente poderia tratar como massacre como chacina como crime de bullying várias outras coisas mas aí Sofia um dia parou e falou assim opa isso aqui é sobre feminicídio e a gente abraçou e tem total sentido só que quando a gente fala de feminicídio o feminicídio ele é o que aconteceu já é o final do que aconteceu já é onde não se tem mais como respirar quem já se foi eita uma zoadinha é um drone você está atrapalhando um drone bate embora quando a gente fala de feminicídio a morte já é o que está consumado já é o que aconteceu já é o que aconteceu mas existe um processo de morte em vida para determinadas mulheres para determinadas populações em determinados territórios que a morte ela vai ser inudada em doses homeopáticas mas não para curar para chegar no final que é matar mesmo e quando eu voltei de novo lendo este livro que a gente tinha escrito me veio muito uma palavra em minha cabeça que é sobre justiça reprodutiva hoje eu trabalho com política de drogas e a gente elaborou uma pesquisa também falando sobre desmantelamento de famílias negras mas veram que isso tem a ver com feminicídio isso tem a ver com feminicídio porque hoje no Brasil para cada quatro mulheres assassinadas três delas são negras e negras que eu digo são mulheres que entram também na categoria de mulheres quilombolas mulheres indígenas mulheres ribeirinhas são mulheres que estão fora desse padrão e que a vida deve ser conservada Milton Santos meu Deus o Abdi a cidadania mutilada Milton Santos ele traz algo muito interessante que é dizendo assim a branquitude não tem direito a população branca não tem direito ela tem privilégios porque ser cidadão é você ter direito a população branca tem privilégios porque já passou da lógica de se ter direito e a população negra não é cidadão porque nem o direito alcança não tem o direito de alcançar nem o direito de viver e aí quando a gente traz para o cenário da necropolítica eu costumo dizer algo que é assim a necropolítica ela não diz somente quem deve morrer ela diz que não deve nem nascer e nem chegar a determinadas idades o caso de Realengo por exemplo são crianças adolescentes de 12 a 15 anos 10 eram meninas a gente pesquisou mas a gente não encontrou a cor dessas meninas mas eu fui procurar quem era a mãe dessas meninas quem era o pai dessas meninas o território não necessariamente estudava lá mas vinham de outros territórios para estudar eu deduzo e não posso dizer que é certeza porque a gente não tem isso que a maioria eram de meninas não brancas eram de meninas negras o que não justifica também a morte de nenhuma menina de nenhum menino seja branco seja negro não justifica mas o Brasil tem uma prática que é de três coisas não permitir nascer e não permitir morrer a justiça reprodutiva vem muito nesse caminho não é só sobre o direito de parir que esse direito as mulheres negras também não tem a gente torce para a legalização do aborto porque nós somos as principais a morrer a legalização do aborto para a gente é uma questão de continuarmos vivas mas a gente não chegou nem no direito de parir eu fiz uma pesquisa lá em 2018 que entre dez mulheres que participou dessa pesquisa dez delas que abortaram nenhuma me disseram eu abortei porque meu corpo as minhas regras elas disseram assim eu abortei porque eu era espancada eu abortei porque o meu companheiro morreu com doze tiros na porta de minha casa eu abortei porque na semana que eu estava indo fazer o pré-natal eu fui presa porque me confundiram ou seja o que eu quero dizer com isso quando a gente chega nesse caderno aqui uma série de violências que legitimam o feminicídio é naturalizado em nossa sociedade o caminho para o feminicídio a gente pode a sociedade nós indignamos acerca disso mas o processo de matança o processo de feminicídio ele vem ali dia após dia dia quando a mulher ela não consegue o emprego porque ela é negra ela não consegue o emprego porque ela tem filhos patriais e diz assim nossa está grávida vai ter que ser demitida ganha se o homem branco ele ganha quatro vezes mais do que uma mulher negra a mulher negra ela ganha ainda menos do que um homem negro e menos ainda do que uma mulher branca que ganha ainda mais do que um homem negro o que eu quero dizer com isso que a falta de condições objetivas para se viver a falta de condições objetivas para acionar o Estado com políticas de vida e não políticas de morte já está traçando esse caminho para isso que quando chega na palavra feminicídio a gente acha um absurdo né a gente acha um absurdo então eu 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 costumo trazer muita questão da justiça reprodutiva porque eu paro e pergunto assim essas mulheres que morreram elas eram filhas elas eram mães então isso é sobre justiça reprodutiva é quando a mãe tem que enterrar a sua filha é quando a filha tem que enterrar a mãe e isso configura o genocídio o desmantelamento não só das pessoas que foram intimadas e se foram esse luto que no dia seguinte a mãe inclusive de uma das meninas de Realengo foi que fundou né associação Anjos de Realengo porque tem uma passagem dela que ela diz assim ó eu não tive como ter um luto porque no dia seguinte era luta né então se hoje nós temos uma grande verba né pública do SUS indo para mulheres que estão com pressão alta o índice de suicídio entre mulheres vulnerabilizadas entre mulheres negras só tem aumentado ou seja o Estado é também responsável por isso aqui eu não estou tirando a culpa né dos feminicidas que fizeram isso aqui mas nós tivemos um governo há um tempo atrás que não precisa dizer o nome do dito cujo que foi um grande incentivo a morte de mulheres se não morre prende se não prende fica em casa também morre de depressão né então a gente eu espero Paulo que consigamos um dia não sei fazer a avaliação e continuar dando seguimento alguns dados que a gente tem aqui que a gente não pode destrinchá-los de fato mas a gente não tem noção dos custos de fato disso que a gente traz aqui porque a gente não sabe como estão essas famílias a gente não sabe nem se conseguiram muito ah a avó de não sei quem morreu depois de seis meses faz parte desse feminicídio se as mulheres da família e se os homens também porque essas mulheres têm pais essas mulheres têm filhos essas mulheres que morreram têm uma família então a gente tem hoje uma série de políticas públicas que contribuem para esse feminicídio uma delas é a atual política de drogas a gente vê que a partir de 2016 aumentaram-se mais de 400% o índice de mulheres negras presas por tráfico de drogas condenadas não porque 48% delas nem passaram sequer por um julgamento temos mulheres delas penitenciárias se não estão no crime de feminicídio estão no crime de homicídio porque quando larga uma mulher doente numa penitenciária para ela morrer é o Estado sendo feminicida também então gostaríamos de falar de outras coisas positivas que nós temos para falar também porque nós estamos cansados de falar somente de morte mas infelizmente é isso que a gente tem para entregar hoje e pensando que nunca é sobre uma pessoa somente é sobre uma família é sobre uma comunidade é sobre aquela comunidade escolar é sobre aquela família de Campinas que o Natal seja em que ano for nunca vai ser o mesmo Natal nunca mais vai ser a mesma vida então eu acredito que se a gente aos poucos também conseguir identificar essas microviolências eu não sei se eu posso chamar de microviolência porque violência é violência né Lélia já 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 dizia né não existe essa hierarquia de opressão né então violência é violência mas que a gente também estejamos atentas as políticas de estado que contribuem para este tipo aqui de pauta né é isso e obrigada gente obrigada a gente agradece muito agora passar para Júlia Paris professora da UERJ pesquisadora que eu também tenho muita admiração e carinho obrigada Júlia por ter somado pra gente eu que agradeço é bom que a Bely já anunciou sua cota branca da equipe né é muita responsabilidade ao mesmo tempo é é isso né você chegar no momento da trajetória de realizar trabalhos com pessoas que a gente admira demais né então quero começar agradecendo a confiança da Sofia do Paulo de toda a equipe do Reconexão né Juan Vitória é pela oportunidade de ter trabalhado junto com vocês e a Bely aqui né agradecendo em extensão a Iniciativa Negra por toda a parceria é uma alegria e é um presente na verdade e agradecer também a oportunidade da gente estar lançando esse caderno aqui na ocupação 9 de julho né o Movimento Sem Teto do Centro eu sou do Rio e sempre quis conhecer esse espaço então estou hoje aqui fazendo né isso também e por que que é importante né pra gente que trabalha com violência né violência de estado violência racial chacina execução sumária né por que que é importante conseguir trabalhar com pessoas que estão atentas ao fato de que não adianta a gente continuar discutindo violência com um foco em apenas um tipo de crime ou em suportes que são abstratos que são teóricos né e aí eu estou falando aqui de um lugar né da universidade da academia da universidade pública né também sou antropóloga que nem a Belly e acho que a universidade é a academia na verdade né com com todo esse histórico muito branco racista europeizado né é e muito colonial de se comportar ela vai dividindo os temas com especificidades né e aí vai quebrando tudo em caixinha em caixinha em caixinha a gente vê um monte de especialista em um monte de coisa e aí a pessoa ela é especialista num pedaço pequeno daquele problema e aí tudo vai se separando e a gente não enxerga a complexidade das situações como elas acontecem né então assim não dá pra dizer hoje que a violência de estado é simplesmente uma questão racial ou é simplesmente uma questão de gênero ou é simplesmente uma questão de criminalização de territórios periféricos é tudo isso ao mesmo tempo né e quando a gente se depara com esse tipo de caso e pode pensar os casos que eu acho que esse é o grande a grande contribuição dessa pesquisa né é a gente poder pensar casos de chacinas de feminicídios de massacres situações diferentes de violência crimes diferentes que seguem nesse processo genocida que está em curso no nosso país desde o momento que o primeiro português botou o pé que invadiu isso chegou a primeira caravel né e desde então a gente tem essa contagem de corpos acontecendo né em algum momento com mais cuidado em outros momentos com menos cuidado quando se conta com mais cuidado é porque o próprio movimento social está contando né então é muito importante quando a Bé traz aqui a figura né do movimento de mães de vítimas né que é um movimento também responsável por esses crimes estarem hoje sendo denunciados com mais seriedade com mais responsabilidade da sociedade civil né e aí eu não vou me alongar tanto né mas uma outra coisa que eu quero destacar é que é importante demais quando a gente consegue concretizar num projeto de pesquisa né e aí o Reconexão Periferias foi um espaço assim de ter a certeza de poder trazer o debate com as palavras que ele precisa ser trazido né a gente não tem mais como falar de execução sumária de violência com meias palavras né amenizando o assunto hoje a gente tem uma série de situações a Sofia falou dos números né eu nunca decoro os números mas são sempre muito gigantescos mas a gente tem uma questão que está colocada de forma muito contundente que é a conexão entre a violência de estado e as violências de gênero a misoginia a LGBTfobia o capacitismo o racismo é assim algo que é inescapável nesse debate mas se a gente não pensar de forma interseccional essas marcações os marcadores sociais da diferença as categorias de diferenciação enfim como se quer dizer né mas é muito complicado a gente hoje olhar para um tipo de situação como essa e desconsiderar porque enquanto os homens jovens negros configuram o maior número de pessoas que são mortas pelo estado brasileiro as mulheres ou estão chorando e levando a luta à frente sem direito ao luto como a Belly falou ou elas na mesma chacina foram estupradas e sobreviveram ou elas foram torturadas dentro do caveirão e isso não pode ser considerado menor porque não vai ter chacina se não tiver invasão de casa e quando tem invasão de casa em geral quem é xingada e violentada dentro da casa é uma mulher porque os homens são executados né e aí discutir feminicídio nesse cenário é olhar justamente para quando essas mulheres também são elas mesmas assassinadas né e tem uma coisa um elemento né que não é um detalhe e aí eu vou usar o exemplo da chacina de Campinas né que o Algoz né quando ele se mata como Sofia falou isso é muito recorrente né depois que ele executou todas as pessoas ele mesmo atirou na própria cabeça ele deixa uma carta nessa carta ele critica não apenas a esposa que ele assassinou mas ele também critica a própria sogra e ele se refere a lei Maria da Penha como lei vadia da Penha né esse tipo de discurso né ele é um discurso que não apenas aumentou e vem muito mais a público depois que Bolsonaro foi eleito né mas ele é um discurso que marca homens geralmente brancos né bem sucedidos com profissões respeitáveis homens que em geral são também heterossexuais pais de família ou seja eu estou falando aqui na figura do cidadão de bem é a figura do cidadão de bem que merece e tem merecido do estado brasileiro a garantia de direitos né esse cidadão de bem é a figura que representa toda a estrutura de poder seja o poder judiciário seja o poder enfim eu estou falando aqui de um problema né que precisa ser visto a partir de um olhar também de quem enxerga que tudo que o estado vê como fora do lugar é possível de ser criminalizado e precisa ser eliminado né assim se criminaliza a favela a periferia a aldeia indígena o quilombo né tudo que o estado olha e não entende ele também vai querer controlar ele também vai precisar atuar de forma violenta civilizatória e a forma civilizatória ela é sempre violenta né então trazer aqui para essa conversa a figura do cidadão de bem é fazendo a contraposição desse cidadão de bem sempre branco heterossexual é essa figura né do pai de família da propaganda da margarina né que a gente é é obrigada a ver até hoje na televisão né porque esse é o corpo que vai ser protegido o corpo da mulher foi visto por muito tempo eu estou falando tanto mulheres brancas indígenas quanto mulheres negras ele foi visto como um corpo a reproduzir força de trabalho né gerar botar no mundo o que acontece né hoje a gente sabe que a mulher que gera pessoas indesejáveis e aí eu estou especificando né são os corpos negros indígenas que vão gerar essa vida ou vão adotar criar alimentar fazer crescer essa vida negra essa vida indígena essa vida quilombola essa vida que não deveria nem ter nascido como a Bely falou né o corpo dessa mulher ele também vai ser visto pelo Estado como um corpo que precisa ser eliminado e esse olhar essa lógica bélica ela se cola com esse olhar misógino de um algoz que fala da lei Maria da Penha como a lei vadia da Penha uma lei que não deveria existir não tem que existir uma lei para garantir os direitos das mulheres nesse quesito especialmente né então poder hoje fazer essa discussão aqui é trazer também esse assunto à tona é poder escutar a Bely falando de justiça reprodutiva eu acho que as nossas companheiras aqui que aceitaram o convite para debater tem um aporte também muito importante para dar a partir da política institucional da política partidária de situações também de extrema misoginia que a gente sabe que acontece e que também respeitam obedecem essa lógica de Estado que é racista e que também é misógina né que também é LGBTfóbica então enfim é para ser uma conversa eu queria agradecer e passo a palavra também Fernanda obrigada Ju agradeço bom agora a gente vai ouvir a Fernanda que é militante feminista antirracista também que foi vereadora em Guarulhos né Fernanda a gente está esperando gente primeiro boa noite a vocês boa noite especial tanto a Sofia quanto a Bele quanto a Juliana boa noite também especial para a Toninha minha companheira de partido que junto comigo carrega essa árdua tarefa que é organizar as mulheres do PT aqui na capital e no Estado para quem não me conhece eu sou Fernanda Curte tenho 29 anos de idade fui vereadora na cidade de Guarulhos na verdade sou uma vereadora caçada nessa onda de violência política política de gênero de caçação contra os mandatos de mulheres jovens negras LBT no Estado de São Paulo foi o primeiro caso no Estado foi a primeira a perder o mandato sou da cidade de Guarulhos sigo o militante das lutas sociais na minha cidade e estou aí cumprindo essa tarefa no PT aqui no Estado aliás daqui a pouco estamos com outra pré-candidata nossa que nós fizemos uma inversão só comentar rapidamente com vocês começou a ser construída uma tese de que nós mulheres para estar na política só podia se fosse no legislativo aqui pode aí depois só podia como vice agora nós estamos falando nós queremos conduzir as cidades nós queremos ter prefeitas então estamos estimulando o maior número de mulheres para disputar a prefeitura na cidade enfim mas eu fiquei muito feliz com esse convite primeiro porque o trabalho de vocês é essencial no nível não razoável a gente conseguiu organizar essas informações produzir conhecimento acumula na luta e faz a gente conseguir debater em outros patamares e tudo que vocês colocaram aí eu quero compartilhar com vocês as histórias que a gente acaba lidando lá na cidade nós temos dois casos que eu quero compartilhar que dialogam com o que vocês colocaram principalmente do ponto de vista da construção do feminicídio não é algo que dá da noite para o dia ele é construir o primeiro caso é que uma das atuações que eu tenho na cidade para além da minha atuação de dirigente partidária mas enquanto liderança política no território é o acolhimento de mulheres vítimas de violência seja ela qual for nessa última semana final de semana passado eu acolhi duas mulheres que foram espancadas no final de semana e aí tivemos que aguardar chegar a segunda-feira porque a delegacia da mulher estava fechada aqui no estado de São Paulo a delegacia a de Guarulhos não funciona 24 horas como a maioria das delegacias no estado quando eu chego na delegacia com essas duas mulheres já tinham várias outras ali numa situação de fragilidade mesmo e aguardando 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 eu decidi como a gente tinha que aguardar muito tempo eu decidi sair 15 minutos Claudinho para poder fazer uma outra conversa e quando eu voltasse daria conta de ajudar as mulheres quando eu voltei a maior parte delas inclusive uma das que eu estava acompanhando foi espancada na rua pelo ex-marino saiu com a orientação que era para ela ir no fórum atrás de informação de uma outra medida protetiva que ela teve em 2022 que precisava ver aquela então eles não iam conseguir registrar o boletim de ocorrência para ela e assim com outras mulheres que também estavam lá aguardando muito tempo falando volta amanhã vê isso depois enfim bom chegamos lá e falamos olha teve um crime novo eu só saio daqui com esse boletim de ocorrência registrado estou colocando isso para vocês porque hoje do ponto de vista da violência doméstica o que está dentro da lei Maria da Penha enfim a gente já tem uma grande falha do Estado em nem acolher os casos seja na delegacia comum que a gente sabe que toda vez que uma mulher vai na delegacia comum e eu como uma mulher lésbica também já fui agredida várias vezes na rua com minha ex-companheira quando ia na delegacia comum sofria uma nova violência quanto na delegacia da mulher onde a falta de estrutura no espaço em que tinha que estar organizado para também acolher desestimula essa mulher a conseguir dar sequência a uma denúncia o que na nossa avaliação mostra para o agressor que ele pode continuar praticando os atos porque o Estado o órgão competente para poder proteger e fiscalizar não está fazendo e se nega a fazer e aí gente eu acabei virando uma especialista de barraco em delegacia o que é um absurdo porque no final do ano passado o governador Tarcísio de Freitas algo absurdo que o Rio de Janeiro mandou para São Paulo desculpa Juliana Rio de Janeiro que tinha tanta coisa boa para mandar para a gente veio Tarcísio de Freitas tentou cortar mais de 70% do orçamento destinado às delegacias da mulher ou seja até as servidoras que estão trabalhando lá também não tem condições objetivas de conseguir acolher os casos ou seja a lei Maria da Penha ela é um marco fundamental para a luta das mulheres brasileiras só que sem um sistema nacional estruturado que chegue de fato nas comunidades para conseguir fazer a aplicação devida da lei acaba se tornando uma letra morta você precisa de um equipamento estruturado que dê conta de acolher essa mulher do ponto de vista criminal mas também do ponto de vista da assistência social do trabalho e da renda porque essa mulher às vezes com vínculo financeiro precisa ter uma alternativa de renda que faça ela sair de um lar violento ou seja não tem um sistema de proteção real na maioria dos municípios e aqui no estado de São Paulo um estado que está sendo governado por uma galera que é da mesma turma que nacionalmente inflou o discurso contra mulheres a situação acaba ficando cada vez mais delicada um outro ponto que eu quero rapidamente compartilhar com vocês e faz muito sentido a gente estar aqui nessa casa também é a questão da luta por moradia eu tenho acompanhado uma comunidade na minha cidade que se chama Jardim das Oliveiras 2 é uma comunidade que fica dentro de um território que pertencia a Dona Candinha Dona Candinha era dona de uma fazenda de Guarulhos lá do período colonial que inclusive hoje é a única fazenda com senzala em pé da região metropolitana está localizada lá na cidade de Guarulhos parte das terras que estavam próxima parte das terras dessa fazenda foram griladas correto e hoje as famílias que ocuparam um lugar para morar sofrem com tentativas de loteamento clandestino por parte de grileiros pois bem quem é que está na linha de frente dessa luta por moradia as mulheres e lá a polícia militar agora chega e não precisa nem dar bom dia tacabomba nós inclusive já reunimos uma série de imagens e vídeos que comprovam uma violência policial a ponto de tiro de bala de borracha contra essas mulheres estilhaço das bombas rabem no olho delas enfim uma violência praticada pelo Estado que começa primeiro com a ausência de fiscalização de um terreno que tinha por obrigação a prefeitura através da Secretaria de Habitação fiscalizar o que estava acontecendo ali então já deixa as famílias desamparadas na mão de grileiros vítimas de amuletamento clandestino segundo não tem uma política de habitação para garantir essas mulheres a moradia e também não tem uma política para poder conseguir mediar esse conflito ao ponto de impedir que essas mulheres sejam vítimas de violência pelo Estado então eu acabo ficando um pouco engatilhada porque parte do que vocês colocaram agora que nós estamos vivendo no dia a dia com essas mulheres seja quando a gente acompanha numa delegacia e não consegue proceder com a denúncia porque o próprio Estado diz que olha não vai está tudo certo e acaba dando ao agressor mais ele se sente mais confortável em praticar e aí quando começa no empurrão não denuncia certamente vai chegar o crime de feminicídio algo que poderia ter sido evitado se tivesse política de fato quanto na ausência de políticas essenciais como é a questão da moradia e que a maioria das famílias são chefiadas por mulheres a maioria das famílias são chefiadas por mulheres negras e essas famílias estão dentro dos territórios periféricos então para concluir essa é uma é uma produção que relata qual é a realidade da periferia brasileira que não dá mais para a gente tratar como algo que vê depois não dá para tratar como algo que eu ouvi muito dentro da luta na esquerda eu cheguei nesse movimento com 15 anos de idade e eu sempre ouvi vamos primeiro resolver a luta de classes depois a gente faz o debate de gênero depois a gente faz o debate racial que se resolve isso resolve todo o restante gente isso é mentira ou a gente resolve o debate de gênero o debate racial antes ou a gente nunca vai conseguir resolver verdadeiramente o debate de classe então essa publicação é um convite para a própria esquerda dentro da sua estratégia de disputa do poder político no Brasil também rever qual que é a prioridade onde a gente precisa botar mais peso para que a gente possa dentro de alguns anos porque isso não é um problema que a gente vai resolver nesse ano mas que a gente possa nos próximos anos se reunir aqui novamente para falar nós superamos o feminicídio no Brasil precisa de um conjunto de agendas que passa primeiro pelas nossas vidas para conseguir finalmente resolver o problema da luta de classes no Brasil então essa é a minha primeira contribuição aqui espero estar sintonizada cada vez mais com o que vocês vêm produzindo obrigada agora Antônia Antônia Salles ela é além de assistente parlamentar e secretária municipal que tem muito melhor Antônia fica à vontade boa noite a todas as companheiras aqui da mesa queria agradecer o Paulo pelo convite Paulo Paulo Marcelo Paulo né dele queria agradecer o Paulo pelo convite agradecer as meninas aqui dizer que cumprimentar aqui meu companheiro que viveu 24 horas aqui nas costas dele convidou da polícia esse é um tema que a gente enfrenta na sociedade todos os dias e todas as horas e eu sou assistente social então eu trabalho muito na ponta com a pessoa com as a população que são vitimada e estão lá são tão vulneráveis que elas vivem o luto 24 horas que nem já foi comentado aqui pelas companheiras se eu perdi um filho se eu perdi um marido se eu perdi um pai se eu perdi a mãe eu não tenho tempo de viver o meu luto porque eu tenho que continuar lutando para não poder investigar o que aconteceu com o violente viril então a gente vive numa sociedade de que a mulher ela é vitimada de violência doméstica em todos os sentidos se você for ver a população de rua por exemplo aumentou um número enorme de moradores de rua e tem uma grande parte que são mulheres que estão lá que gravitam com o teu filho lá que às vezes abortam no meio da rua porque não tem o aborto legal no Brasil um pouco que a gente tinha que fechado então acho que o tema é que a gente precisa sair da bolha sair daqui levar para fora daqui tentar ver com que a gente aproveita a oportunidade dos programas de governo para poder colocar em pauta no dia a dia aproveitar o nosso espaço que a gente tem no governo federal para tentar levar para poder o debate para lá e tentar adquirir mais recursos para que a gente consiga minimizar isso um dia no Brasil porque criar a Fernanda isso não é esse ano nem daqui dois, três anos talvez seja para nossos netos para nossos bisnetos para conseguir zerar porque eu acho que é um debate que a gente não vai zerar tão fácil nem no Brasil e nem no mundo porque não é só no Brasil que a gente vive isso a gente vive do Brasil e do mundo e é depois do Bolsonaro para cá que a gente tem um retrocesso das políticas públicas voltadas para as mulheres não só do Bolsonaro do Bolsonaro do Tassiso do Ricardo Nunes a gente cada dia que passa a gente tem muito mais dificuldade de lutar e de socorrer as companheiras de ajudar porque a gente vê o jovem de 14, 15 anos sendo assassinado pela polícia e a gente não consegue sequer ajudar aquela mãe ou aquele pai a julgar aquele filho às vezes fica 10, 12 anos 13 anos e não consegue julgar não consegue achar o culpado e aí vai cada dia que passa você escuta se você ligar o Datena que é o retrato da sociedade é o que vai ser em caso de feminicídio de ex-marido de ex-companheiro de filho de tudo então acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa debater isso além de nós aqui um debate tão importante e a gente não consegue mobilizar as pessoas para ouvir para poder a gente reproduzir isso daqui para fora daqui acho que a gente precisa ter um esforço maior para a gente levar essa cartilha eu até estava falando com o Paulo amanhã tem a plenária de mulheres com o Bozo e com a Marta eu quero que vocês me doem duas além da minha porque eu vou fazer questão de entregar uma para cada um na mão lá dizer olha isso aqui é muito importante para a plena de governo porque São Paulo é o maior município do Brasil e é onde a gente vive na pele o feminicídio 24 horas por dia a gente vive com a nossa vizinha vive na rua em qualquer lugar então depois eu acho que a gente precisa levar isso daqui para poder debater fora daqui e a gente viu aí agora por último o caso da assassina de Guarujá quantos foram assassinaram lá eu lembro do último episódio da mãe que ela tem seis filhos e ela levou seis tiros parece que foi encomendado um tiro para cada filho então assim estou muito emocionada com o convite vou ler isso daqui profundamente vou tentar reproduzir e organizar palestras fora daqui para a gente discutir isso muito obrigada pelo convite acho que é isso aqui é pelo coração agradeço a gente agradece muito eu estava vendo que essa semana saiu o relatório anual socioeconômico da mulher para o ministério das mulheres e daí nós mulheres negras a gente é 67% das vítimas de todas as violências entre homicídios entre estupro entre todas essas variáveis na população carcerária a gente é 70% quase e na morte materna também a gente também é 70% então é reforçar a importância de sempre pensar a intersecção desses marcadores porque senão realmente não dá conta eu queria muito agradecer a vocês e agora abrir para o pessoal que está aqui não sei se vocês querem comentar alguma coisa ou trazer alguma questão para a gente ou fazer alguma intervenção mas esse é o momento alguém não, não todo mundo contemplado então é isso gente a gente agradece muito agradeço muito Antônia Ju que veio lá do Rio para ver a gente aqui Bele Fernanda e agradecer também que eu esqueci que é o resto da nossa equipe que não pode estar aqui hoje que é Alexandre Julião que é um pesquisador lá do Pará e que agora está morando ali em Brasília a Thais Custódio que é uma pesquisadora do SESEC no Rio de Janeiro a Dandara Hudson que é da Iniciativa Negra também e que é lá do Pará e é isso vocês querem comentar mais alguma coisa? Fale gente e diante do que Fernanda falou gente que eu falo as mulheres que estão aqui isso eu digo para mulheres cis para mulheres trans travestis é importante a gente criar também uma rede paralela à rede que o Estado não está nos oferecendo infelizmente sabe aquele conselho tipo assim que aquele filho dos negros aqui ou quem é esse filho ou essa filha sabe o documento cadê então o nosso documento enquanto mulheres é a gente tentar andar juntas é a gente tentar na hora do Uber fingir que está compartilhando a corrida infelizmente gostaríamos de não estar dando esse tipo de conselho mas ao voltar para casa agora também tentem andar aquilombadas porque eu acho que essa nossa rede de apoio é a única coisa que faz a gente não estar nessa estatística em 100% muito obrigada saudações para o Salvador pela Bahia obrigada pelo convite obrigada a todos vocês estou encerrando vamos comer pedindo desculpa nós chegamos atrasadas porque nós erramos o caminho vamos parar quase em Campinas é nós estamos errando errando e mandando a gente para ele eu queria dizer que assim eu sou do Centro de Direitos Humanos da Criança e Adolescentes em Jóla de Sala e a Mãe Paulista no extremo leste e é uma pauta que a gente convive todos os dias porque lá nossas meninas adolescentes todos os dias estão sendo violentadas estão sendo assassinadas e como a gente atende também as famílias a gente todo dia faz questão mesmo da violência em todos os sentidos né a gente não podia deixar de vir e vir fazer parte desse grupo que a gente tem que se juntar dentro a gente que está lá na ponta né que tudo eu falo que tudo que é política pública que é pior vai pra gente quando vem de seja quem for que tudo que é vai pra de presente lá pro extremo da zona leste nós somos vizinhos lá de Guarulhos a gente pega uma turma de Guarulhos uma turma de Ferraz Poá e Itacuá então eu quero agradecer a gente recebeu esse convite e nós viemos pra poder ficar solidários porque nós também precisamos de solidariedade Obrigada Oi boa noite na verdade só queria aproveitar que seja pra fazer um convite quem tiver na disposição agora na defensoria às 7 horas acho que 7, 7 e meia vai estar começando um debate lá também do pessoal da rede de proteção contra o genocídio sobre violência de Estado e a letalidade policial e vai estar ocorrendo também o lançamento de uma cartilha que é destinada para as comunidades para as periferias enfim sobre direitos a respeito de letalidade policial como a população reagir diante de uma abordagem violenta como procurar os seus direitos acho que é bem bacana o dialogo com o que está sendo trazido aqui então quem tiver na disposição é na defensoria aqui do centro aqui do lado então é isso na verdade é um convite Obrigada Parabéns Bom gente é isso a gente fica por aqui espero que tenha sido uma discussão enriquecedora para vocês como foi para a gente o Instagram é reconexão periferias FPA a gente tem também o site da Fundação PCO Abram que tem o painel de dados e é isso né divulgação social media é basicamente isso e agradeço todo mundo obrigada e é nóis gente e é isso